Tô tipo um gênio, realiza os seus desejos, pode vir, não tenha medo, revele o seu segredo Eu sabia que eu queria voar no tapete mágico? Sim, sim, salabim, vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete até mesmo Tá narrando, não, sim, sim, salabim, vai voar no tapete mágico